Nós vamos falar sobre a diferença entre prótese fixa e implante dentário. Bom dia, doutor Eduardo! Bom dia, Maíta! Sim, há diferenças entre o que é uma prótese fixa e o que é um implante dentário. Na verdade, são termos que a população confunde quem é quem, dando, eventualmente, a um a denominação que é do outro e vice-versa. Vamos lá, prótese fixa é o dente. É a prótese que o paciente recebe e que poderá ser colocada sobre o implante dentário. Da mesma maneira, a prótese pode ser instalada sobre uma raiz, sobre um dente pré-existente. Então, prótese é, na verdade, a representação do dente. Em se tratando de implantes, a prótese também poderá traduzir a gengiva. Ela também pode ser parcialmente representada pela gengiva. Então, essa é a prótese fixa. É o dente que se coloca sobre o implante. O implante dentário em si é o parafuso que vai dentro do osso. Então, o paciente que tem ausências dentárias, ou o paciente que vai substituir um dente condenado por um implante, este parafuso metálico colocado dentro do osso, geralmente confeccionado em titânio, é um implante propriamente dito. Sobre o implante coloca-se um pilar, que a gente chama de transmucoso, é aquele componente que vai transitar entre a gengiva, sobre o qual será colocada uma prótese dentária. Então, a rigor, nós teremos três componentes. O implante propriamente dito, um componente protético, chamado pilar, e a prótese que vai sobre este componente protético. Isso independe da quantidade de implantes, se um implante apenas, se alguns implantes, ou mesmo um número maior de implantes, para que se possa confeccionar, por exemplo, uma prótese protocolo. Então, a prótese protocolo é a prótese, é o dente, é a representação do dente e da gengiva. E os implantes estarão logo abaixo, posicionados dentro do osso, retendo todo este conjunto. Então, prótese fixa é o dente, implante dentário é o parafuso que vai ser colocado dentro do osso, para receber uma coroa de protética, uma coroa de prótese. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.